O que é o início do nosso passeio na montaria? D. Sebastião deve estar junto a esta igreja. Não se vê rigorosamente nada. Mostra lá, Jorge. Onde é que estás, Jorge? O que é que ele parece, Bruno? Mostra lá. Que camisa é que trouxeste? Qual é a camisa que tu trouxeste? Que tipo de capacete? Parece um preservativo. Está bem cheio. Caramba, é que é da novidade. Não, traga. O cenário está pior do que nunca. Não sei se iremos aguentar. Holden. Ele está fixado. Olha o ministro da UFC... E aí está ele. Graça, cara. Graça, cara. Da participating. E aí está ele. . 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 Vem cá. . Vem cá. . Estou. . . Para vacinar e para dar-se o preciso. O que é que está o Bernardo? Este é um bocadinho de homens, não é? Se fosse é uma blanca de bacias, eram mamas. O que é que lhe falta, Jorge? Qual é a moeda, pá? Um euro. O que é que eu quero retirar? O que é que as que temos a fotografia? Tu está a retirar a tua prova? Dando-se. Tá bom. Já vai. Já vai. Agora vai. Você vai lá? Podemos fazer aqui uma Sociedade das Nações, pô. Estava com o quê? Está-se com o cu. É, mas é, só está num simples. Aquela árvore é um espetágio também. Aquela árvore é um espetágio também. Alguém aí a dormir, é? Está. Não, tem um cúmulo. Estás a falar para Castelo, rapá? Vai eco. É? Vai eco. Dá? Está. Está. Está árvore. O que aconteceu na rua, Jorge? Tirou-se a chão. Foi? Foi. Mas o quê? Estava alguma moura? Não se molhou muito. Foi só de chapa. Quem é o gordo? O gordo, não se vê. Está ali. Onde é que ele está? Fora do caminho, o gajo? Está ali. Não pelo caminho errado. Sabes nadar? É. Não. É um março. É um março de Casselê... É um março. Então, você vai confirmar? É um março de Casselê... É um março de Casselê. O que é isso? Obrigado.